Nasci na planta surrada e na minha terra souberã Vizinho do palito canteiro que foi criado em Galvão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de dobrar boi pra me atar com as minhas de marcação Gosto de fazer um ponto se contar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Deus de Estrela de Gaúcho é mais ou menos assim Usa um tirador de pagoa no ação Usa uma bombaça larga com feitiço no melhor pano E de dobrar boi pra me atar com as minhas de marcação E de dobrar boi pra me atar com as minhas de marcação Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena E de dobrar boi pra me atar com as minhas de marcação E de dobrar boi pra me atar com as minhas de marcação E de dobrar boi pra me atar com as minhas de marcação E de dobrar boi pra me atar com as minhas de marcação Gosto de fazer um ponto se contar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a bebeira Pra sentir o sopro do vento me esparramando a bebeira O dia que eu não puder aguentar mais o refurço Talvez o rio que eu me diga se foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força, laço novo e transo o verbo Eu na envergada do mundo faz o poder Vamos cantar, patrão! Vamos lá! Gosto de você Pra sentir o sopro do vento me esparramando a bebeira Pra sentir o sopro do vento me esparramando a bebeira Só que a feira do brilhante pode ter o vento me esparramando o vento me esparramando o vento me esparramando o vento me esparramando a bebeira